Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o programa BR do Mar. Vamos comentar também sobre seguro rural. Vamos falar sobre 2022, que para a maioria das pessoas será um ano de boas expectativas. E vamos começar falando também sobre a exportação de soja brasileira, que garante um novo recorde. E vamos falar sobre o mercado da carne bovina e também sobre o uso da inteligência artificial no setor agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o programa BR do Mar. A Câmara dos Deputados concluiu a votação das emendas do Senado ao projeto de lei que cria o programa BR do Mar. E libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem. O que é navegação de cabotagem? É a navegação entre os portos brasileiros, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. A matéria será enviada agora para a sanção do presidente da República. O plenário rejeitou todos os destaques apresentados pelos partidos ao texto acompanhando o parecer do relator, que é o deputado Gurgel, do Rio de Janeiro. E de acordo com o texto aprovado pela Câmara no ano passado, já a partir da publicação da futura lei, as empresas poderão afretar uma embarcação a casco nu. Ou seja, alugar um navio vazio para uso de navegação de cabotagem. Depois de quatro anos de uma transição, o afretamento de navios estrangeiros será livre. Assim, depois de um ano da vigência da lei, poderão ser dois navios. No segundo ano de vigência, três navios. E no terceiro ano da mudança, quatro navios. Daí em diante, a quantidade será livre. Observada, condições de segurança definidas em regulamento. E agora nós vamos falar sobre seguro rural. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ela divulgou a síntese mensal dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros até outubro deste ano. As informações foram obtidas a partir dos dados encaminhados pelas companhias supervisionadas. Os dados agregados, eles são disponibilizados para diversos segmentos. Dentre eles, o de seguro rural das atividades agrícolas. E também, aquícolas de florestas e pecuária, que são passíveis de participação no programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, o PSR. Que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E nessas atividades, as 15 companhias seguradoras habilitadas no PSR pagaram 3,6 bilhões de reais em indenizações aos agricultores entre janeiro e outubro deste ano. O que representa um aumento de 75,6% sobre os 2,97 bilhões de reais pagos no mesmo período do ano passado. O ano passado, fechou com um total de 2,5 bi em pagamentos de sinistros. O Ministério da Agricultura explica que o milho de segunda safra foi o ponto fora da curva neste ano. Pois os produtores do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo tiveram sinistros com estiagem agravadas, congeadas. Além da estiagem e geadas no milho, também de segunda safra. E contribuíram para o aumento da sinistralidade nas lavouras brasileiras em 2021. As geadas ocorridas no café, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Para o próximo ano, 2022, a demanda é de 1,4 bilhão de reais para o prêmio do seguro rural. O projeto de lei orçamentária 2022, em tramitação no Congresso Nacional, prevê o montante de 990 milhões de reais necessários. Ainda, 410 milhões em recursos complementares para que atinja o valor necessário. E agora você vai ver que 2022 é, para a maioria das pessoas, um ano de boas expectativas. Embora 2021 esteja terminando em meio a um cenário de incertezas na economia brasileira, A expectativa é que 2022 seja um ano muito mais favorável. Os especialistas de mercado apostam no bom desempenho do setor agropecuário, que responde por 25% do PIB brasileiro, quando considerado a indústria de insumos e de maquinário agrícola. Os altos preços das commodities em 2021 explicam o avanço da produção com os agricultores expandindo as suas áreas plantadas na tentativa de se beneficiar dos valores favoráveis. Para este setor tão pujante, a logística de vendas possui papel importante nessa integração. E é aí que entram duas expressões da língua inglesa, que são pouco conhecidas, porém muito importantes. O sell-in e o sell-out. O termo sell-in refere-se às transações comerciais efetuadas pela indústria de insumos para parceiros de distribuição. Enquanto a expressão sell-out se refere às transações efetuadas por distribuidoras para clientes finais. Os conceitos de sell-in e sell-out não podem ser observados separadamente, pois são complementares. A cadeia é a mesma, portanto, caso a revenda não consiga dar vazão a algum produto, a indústria também será afetada. A otimização dessa cadeia depende muito de informações e dados. Como consequência, indústrias, distribuidoras e revendas possuem planilhas e mais planilhas para mensurar e analisar estatísticas que irão definir as estratégias de produção e vendas. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que a produção agrícola brasileira deve chegar a quase 290 milhões de toneladas agora na safra 21-22. Um aumento de 14,7% em relação à safra anterior. E agora vamos falar sobre exportações de soja nacional que garantem um novo recorde. Em alta e antes mesmo do encerramento do ano, as exportações de soja brasileiras, elas garantem um novo recorde. Pelo menos é o que aponta a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a Amec. De janeiro a novembro deste ano, foram 84,2 milhões de toneladas que foram embarcadas. De acordo com a Anec, soma resulta em quase 2 milhões a mais que o total exportado no ano passado, que foi de 82,3 milhões de toneladas. Nas contas da entidade, a melhor marca até agora era 2018, com 83,3 milhões de toneladas. Cenário é constante após o ritmo dentro do esperado no primeiro semestre, quando a maior parte das exportações brasileiras é escoada. As vendas ganharam fôlego extra a partir do mês de agosto. Contudo, como também aponta o levantamento realizado pelo jornal Valor Econômico, houve problemas logísticos nos Estados Unidos depois da passagem do furacão Ida e também o Brasil foi beneficiado. O fato é que, diante desses problemas da valorização do dólar frente ao real e da ainda disponibilidade, após uma colheita recorde na safra 2021, a soja brasileira ficou mais barata para a China, que lidera as importações mundiais. O Brasil é o maior país exportador, pelo menos é o que fala o jornal. E agora vamos comentar sobre o mercado da carne bovina. Atenta às festividades de final de ano, a Associação de Criadores, lá do Mato Grosso, a Acrimat, acredita que demanda por carne bovina deve aumentar. Vagas temporárias de emprego e décimo terceiro salário sustentam essa previsão. De acordo com a gerência de relações institucionais da Acrimat, em nota, ela disse, Se o mercado se comportar dentro da normalidade, a expectativa é que o maior consumo de carnes dê fôlego para o mercado do boi gordo. Contudo, a despeito de tal previsão, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, acredita que a transferência de demanda da carne bovina para proteínas mais baratas, que tem ocorrido neste ano, como reflexo também do aumento dos preços dos alimentos, deve prosseguir no consumo associado às festas de fim de ano. Ressalta-se que o aumento da inflação e o alto desemprego no país pressionam o poder de compra da população, o que deve reforçar a procura por carnes de frango e também carne suína. E agora vamos falar sobre o preço da soja que caiu na maior parte de novembro. Mesmo em período de entre-safra, os preços da soja caíram na maior parte de novembro. A pressão veio da necessidade de liberar estoques para a chegada da nova safra, que pode ser recorde, e também nas condições climáticas favoráveis na maior parte do Brasil. De outubro para novembro, o indicador Exalc BMF Bovespa, lá do Paraná, em Paranaguá, caiu 3,1%, com média de R$ 165,00 por saca de 60 quilos no último mês. Porém, na comparação com novembro do ano passado, houve um leve avanço de 0,5% em termos nominais. O indicador CPI Exalc Paraná teve média de R$ 162,00, saca de 60 quilos em novembro, com baixa de 3,5% na comparação mensal e de 1,3% na média anual. Já na média das regiões acompanhadas pelo CPEA, entre outubro e novembro, o recuo foi de 3,6% no mercado de lotes e de 2,7% no mercado balcão. Na comparação anual, houve queda de 3,2% no mercado de lotes, mas teve uma alta de 3,3% no mercado balcão. O dólar, por sua vez, se valorizou 0,4%. Entre outubro e novembro deste ano, o dólar bateu em R$ 5,55. Lá nos Estados Unidos, os preços do grão foram influenciados por expectativas de maior demanda por parte de indústrias devido à elevação na procura pelo farelo. E com isso, na Bolsa de Chicago, o primeiro vencimento da soja, janeiro, agora de 2022, avançou 0,6%. De outubro para novembro, para R$ 27,27 por saca de 60 quilos no último mês. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a produção de grãos da próxima sábado e vamos falar também sobre inteligência artificial no mercado agro. É um minuto só, nós voltamos já. Abertura Abertura LUMARGIN Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. No campo, tudo tem seu tempo. E em todo o tempo você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você. Produtor Rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre o que precisar. Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar. Oração do alimento. Gratidão pelo que hoje temos na mesa, fruto da terra trabalhada. Na chuva e no sol. Gratidão pelo que foi semeado. Pela qualidade do plantio e pela dedicação da colheita. Gratidão pelo amanhecer com a ordenha e pelo duro cuidado diário. Com o rebanho. Gratidão pelas mãos da família. Que trabalha unida e com o coração em cada tarefa. No seu pedacinho de terra. Gratidão pela tecnologia usada nas pequenas, médias e grandes produções. Gratidão pela experiência sempre renovada. De cada produtor que busca o conhecimento para aprimorar o que faz. Gratidão pela vida que só é possível com alimento sobre a mesa. Amém. Natal Zema. Doze vezes sem juros. Isso sim é o presente que você queria. Bicicleta Ator. Aro 29 somente 12 vezes de 133 reais sem juros. Fogão 5 bocas. É oferta de Natal por apenas 849 reais à vista. Fritadeira Cadence por 389 reais à vista. É só na Zema. Ofertas assim até o Papai Noel vai querer. Compre também pelo site. Zema pra você, por você. Agronegócio. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre a produção de grãos da próxima safra. A previsão para o próximo ano é uma safra de grãos recorde de aproximadamente aí 290 milhões de toneladas. 14% a mais que a safra deste ano. E favorecida, claro, pelas condições climáticas. No entanto, o custo de produção deve ser um dos mais altos da história devido ao cenário de permanência de alta dos custos com esses insumos. E neste ano de 2021, o produtor rural já conviveu com o aumento de mais de 100% nos custos com fertilizantes, defensivos, para culturas como soja, milho. E a tendência para o próximo ano é de que este quadro se mantenha. A CNA, através do seu presidente, o João Martins, ele avaliou que apesar de 2021 não ter sido assim um ano como o setor esperava, mesmo assim ele foi positivo. Segundo o presidente da CNA, o Brasil teve problemas climáticos e quase todas as regiões do país. E isso fez com que tivéssemos uma frustração na safra. Houve alta no preço dos alimentos em basicamente todo o mundo, mas não deixamos de produzir e colocar na mesa do brasileiro o que é essencial, que é o alimento. E agora eu vou conversar com Francisco Calaça Xavier. Ele é empresário, é mestre em inteligência artificial. E nós vamos falar sobre um software, ou seja, uma inteligência artificial utilizada no agronegócio. Francisco Calaça, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. E dizer também que esses programas de computadores, vamos dizer assim, a internet e tal, está favorecendo, facilitando muito o trabalho de produtos, não só de produtores rurais, mas o trabalho basicamente de todo mundo, de todo segmento. Sim, Toninho. É um prazer estar aqui no seu programa. Bom dia. Bom dia, né? E é um prazer estar aqui. Eu costumo sempre ressaltar uma frase, que a vez que eu aprendi essa frase eu sempre comento. Não se gerencia o que não se mede. Claro, tranquilamente. E não há sucesso naquilo que não se gerencia. Verdade. E o agronegócio, como nós sabemos, a cada dia que passa ele aumenta a sua pujança, aumenta a sua força. E para que isso aconteça mais e mais, nós precisamos de mais gestão. Está aí a necessidade de utilizar mais tecnologia para fazer essa gestão. Sim. A principal tecnologia que a gente pode pensar no que tange à gestão é um sistema, um software, uma plataforma. Através do uso de uma plataforma, você consegue entender seus custos, saber onde é que está sendo maior as suas despesas ou seus investimentos. Há plataformas, como por exemplo, a que nós desenvolvemos, o Campo Gestão, onde você pode, inclusive, cadastrar o seu talhão, fazer o desenho lá de onde você vai desenvolver a atividade, seja ela agricultura ou pecuária. E aí, em função dessa correlação da sua área com os dados que você precisa para gerenciar, você consegue apropriar corretamente os custos. Então, por exemplo, nessa tecnologia que nós desenvolvemos, é possível até importar automaticamente as notas fiscais da Secretaria da Fazenda. E assim, reduzir, inclusive, o esforço, o trabalho que você teria, por exemplo, para fazer algumas inputs, para fazer algumas entradas no sistema. É claro que ainda precisa de fazer algumas entradas. O sistema, por mais inteligente que seja, ainda precisa de você ensiná-lo algumas coisas. Por exemplo, você pode utilizar até o WhatsApp para fazer esses inputs. Nessa tecnologia que nós desenvolvemos, é possível, inclusive, você interagir com o sistema através de um assistente virtual no WhatsApp, onde você pergunta o que tem a vencer, o que tem a pagar e tudo mais. E no que tange a pecuária, existe um módulo, existem sistemas, né, esse que a gente desenvolve também tem isso, que você consegue correlacionar o boi com a sua localização, já que você já referenciou o talhão, o pasto, e, de fato, o comportamento dele. Então, é possível, por exemplo, colocar uma antena onde você sabe qual boi está em qual piquete. Imagina você, pecuarista, que não mora lá na propriedade, está com um pasto lá, numa distância grande, onde não tem uma benfeitoria, sabe, Toninho? E aí você fica com medo se o boi está lá, se não está. Então, é possível você correlacionar essas tecnologias todas e poder saber esse tipo de informação. Por fim, é possível também, nessa tecnologia que foi desenvolvida por nós, você coloca lá facilmente um sensor no seu trator e aí facilita mais ainda o reconhecimento do comportamento daquela máquina. Porque um dos grandes gargalos para você saber o custo da produção é saber onde é que o trator foi utilizado. Se o trator está no talhão A, no talhão B, no talhão porteira velha, no talhão lá do fundo, assim que são os nomes de talhão que os alcoólogos. E aí, no fundo, se você não tem essa gestão, você não consegue saber exatamente quanto de diesel você gastou por talhão. E se você não consegue saber quanto de diesel você gastou por talhão, você não consegue apropriar corretamente os custos. Aquele talhão, você não sabe se está de fato dando lucro ou não. Então, em resumo, não se gerencia o que não se mede. É o que eu comecei aqui a nossa conversa. A ideia é medir o máximo possível das coisas, medir onde o trator está, medir o consumo do trator. No caso da pecuária, medir onde o boi está, medir se o boi foi beber água no horário específico. Medir os custos, medir, 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 para que você possa ter a melhor gestão possível. É, eu acho que resumindo tudo isso que você falou, é mais ou menos uma coisa que eu sempre digo. Eu aprendi isso também. É o plano de voo. Você vai pegar um avião e vai montar no avião, dá partida e sair, sem observar o tanque de combustível, se está cheio ou não, a distância que você vai sair, o tempo, como é que está o tempo, o que vai acontecer, quantas pessoas tem, qual que é o... enfim. Quer dizer, vamos dar o exemplo aqui do time da Chapecoense que caiu quando ia lá para a Bolívia. O que foi aquilo ali? Falta de planejamento. Foi exatamente, Toninho. Quer dizer, chegando na pista, acabou o combustível do avião. E a ideia, quando a gente fala de um sistema, é possibilitar o pecuarista, o agricultor, fazer esse plano de voo muito rapidamente. Sim. Porque muda clima, muda tempo, muda economia, como a gente tem visto, mais rapidamente possível nós temos que saber onde é que nós vamos aterrissar o avião, e quando é que esse avião aterrissará de forma mais adequada. Pois é, e você está falando aqui, eu estou viajando assim, viajando alto. Você pode até fazer simulações. Bom, se o preço, se o dólar subir a tanto, meu produto vai valer tanto. Se ele descer tanto, meu produto vai valer... Quer dizer, você pode fazer várias simulações para você ter uma ideia do que você está fazendo. Exatamente, Toninho. Para ilustrar melhor, inclusive, o que você está falando, vamos fazer um comparativo do agro com o varejo. Tá, entendi. Há uns 20 anos atrás, era comum a gente entrar em uma loja de varejo, em um pequeno supermercado, e ele não ter sistema. Mas porque os lucros eram grandes. O supermercadista, por exemplo, comprava e vendia com lucro bom. Hoje, os lucros estão bem achatadinhos. E a gente percebe isso começando a acontecer no agro, né? Os insumos aumentando, a gente vê os preços das commodities aumentando, mas os insumos aumentam ainda mais ainda. E o produtor rural, ele sofre um pouco ao entender onde é que vai estar o lucro dele. Meu pai sempre falava isso, a gente ganha na compra. E um bom sistema nos faz saber onde e quando comprar melhor, fazer o melhor plano de voo para saber se vai ter um bom lucro. É, mas eu acho que aí encontra ainda uma certa dificuldade por parte dos produtores. Ah, mas eu não dou conta nem de ligar isso aí. Você é doido, vou ter que arrumar meu filho, meu filho é que entende isso. E olha, aí é que mora o engano. A coisa é tão simples. Não é nada, não tem bicho de sete cabeças, não tem nada. E também, Tony, é importante a gente comentar que se o produtor tem dificuldade para rodar o sistema e não tem equipe, hoje já existem serviços de BPO. BPO é como se fosse um escritório compartilhado. Você contrata alguém para fazer esse lançamento. E a maior parte dos sistemas como este, que a gente estava conversando aqui agora, o campo de gestão, ele já faz quase todos os lançamentos automáticos, por exemplo. O trator está no talhão tal, é possível saber, já faz o lançamento. Você comprou um insumo lá na casa agropecuária tal, é possível saber já, porque essa nota fiscal foi emitida e já está no sistema. Então, sobra muito pouco para o ser humano fazer, para o ser humano ter que ir lá e ajustar. E quase o pouco que sobra ainda cai no WhatsApp do produtor, o produtor pode só terminar. Por exemplo, vamos supor que o produtor comprou dois insumos, e aí a gente sabe que o trator está lá no talhão tal. Então, eu já posso passar um WhatsApp para o produtor falando, olha, eu sei que você pulverizou o talhão tal, só me diz com qual desses insumos foi. Quer dizer, então, quando o produtor compra o seu campo gestão, você já está conectado junto com ele e você sabe o que está acontecendo na fazenda. Exatamente. Olha, se não conseguir fazer a gestão de uma propriedade rural, com tudo isso na mão, faz o seguinte, vende a fazenda, pega o dinheiro, aplica e vai curtir férias. Ou se não, arrenda a fazenda para a cana ou para a soja. Porque hoje nós temos ferramentas que facilitam a sua vida, mas facilita a vida, sim, por completo. Até se você aplicar o seu boi na bolsa, se você, como é que é, travar o seu animal, a sua soja, o seu milho, quer dizer, tudo para hoje nós temos recurso. É uma questão de você pegar e falar, não, eu vou ser realmente um profissional da área agro. É isso que nós temos que fazer hoje em dia, não é, Calaça? Exatamente. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Infelizmente, não tem. Francisco Calaças Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você que está nos acompanhando, se quiser alguma coisa, saber sobre isso aqui, pode entrar em contato com a gente aqui, que nós passamos todas as informações para vocês, ok? Calaça, muito obrigado, sucesso. Eu sei que vocês já estão tendo, mas mais sucesso ainda. E, quando precisar, as portas estarão abertas, ok? É sempre um prazer, Tony. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Desafios preparam pessoas comuns para futuros extraordinários. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um Feliz Natal e que Deus nos abençoe. Até o próximo. Tchau. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Férias frustradas de Natal. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.